O tigre abasteci, derração pra buscar o parceiro O pente do al, ele não é a boa O tigre abasteci, derração pra buscar o parceiro Me trajei, já deixei o crocodilo Descanso embaixo do coqueiro Já passei, no gordão já mandei o disparção Tá na rega o cabelo, resgatei O tigre abasteci, derração pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só jogam se tiver motor e dinheiro Então, bota os tratosão na pista Busca a sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas O pesadelo desses coxinhas Desenvolta só marcha pra cima Tom do toque e da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas Ela chama de amor de vida Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black Liguei o Kai Black que até atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona vulgo africana com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu que to no toque não Deixei um brother pilota por mim Ainda lembro da minha bike Toda equipada com guidão de moto Corri pra caramba sempre deu o foco Hoje o cavalo de troia eu toque Nem posso e nem posso Sempre roletando na minha quebrada Sento inspiração pra toda molecada Gelateira cheia, comida na mesa, girl e boy só quer saber se minha roupa é de marca ou falsa Mitragem Com o conjunto chave que vem de país estrangeiro Já passei a má fase que enfrentei o medo eu nunca fui herdeiro Resgatei o tigre abastecido e ação pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas querem jogar pra quem tem motor e dinheiro Mitragem Já deixei o crocodilo descansa embaixo do coqueiro Já passei no gordão já mandei o disfarção tá na régua o cabelo Resgatei o tigre abastecido e ação pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só joga se tiver motor e dinheiro Então bota os tratosão na pista Busca sombra em solo paulista O desejo de várias bandidas O pesadelo desses coxinha Desenvolto só marcha pra cima Dom do toque e rei da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas Mas não era assim nas antigas Aplausos 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 Aplausos